Exclusivo. Você vai ver agora como agem as quadrilhas que assaltam caixas eletrônicos em Mato Grosso do Sul. Neste domingo, o Fantástico mostrou como é fácil conseguir dinamite usada pelos bandidos para os assaltos. Escutas realizadas com autorização da Justiça mostram presos negociando explosivos de dentro dos presídios do Estado. Num dos trechos, um técnico em mineração oferece a dinamite. Em outra conversa, o homem ensina como arrumar o explosivo. No meio dela, você faz um furo e põe a esfoleta e o barato. Não, não tem a cabeça não. O outro chama atenção, desconfiado que a ligação esteja sendo monitorada e desconversa. Fala nada, isso não, o bicho, o cara fazia dois vezes. A esfoleta é o nome do cachorro que tem tudo, tem aí, cara. Aqui, eles negociam a cobrança de um integrante da quadrilha e ameaçam mandar explosivo para intimidar o comparsa. Então, tem que pôr no prazo, né, mãe? É real, ué. Aí, mas não foi? Você não vai pro prazo? Por que que ele pode fazer uma desgraça dessa liga pedindo mercadoria? Mandar é uma banana. Mandar um bolo C4 pra ele receber lá, rapaz. Já no Paraguai, nossos repórteres mostram como é fácil comprar dinamite à luz do dia, no meio da rua. O que você precisa, amor? Quero dinamite. Dinamite? Aí, agora? Tem. Boa. Boa, boa, que funciona. Não, não sei. Tem. Tem. O preço de cada banana de dinamite, 400 reais. Quanto vale? Tá, 400 dá. Então, isso já vem com o fio de 100 metros, já vem com as poletas, é tudo completo. O homem diz que fornece explosivos para quadrilhas brasileiras. Tem um cara que vem sempre direto com a quadrilha brasileira. Mas da orelha, pra onde é? Ele é no Mato Grosso. Lá no Mato Grosso. Sempre leva. Vai explodir caixa lá. Ele só leva doido. É, vai explodir caixa eletrônica, é isso? É. Segundo a Polícia Civil, no ano passado, em Mato Grosso, foram 66 assaltos a banco. Em 58 foram usados explosivos. Já em Mato Grosso do Sul, em 2012, foram 31 ocorrências. Depois de conseguirem os explosivos, as quadrilhas partem para a ação, como aconteceu no começo de dezembro na cidade de Aralmoreira, fronteira com o Paraguai. Os bandidos atacaram primeiro o pelotão da PM e fizeram policial refém. Ele conta como foi a ação dos assaltantes para uma equipe da TV Morena. Chegaram me espancando, deitando no chão e me batendo. Eu queria saber do meu colega. Eu fui explicar que eu estava sozinho no plantão. Eles não acreditavam. Eu queria as armas. E com um fuzinho na cabeça, claro, assim, obrigada, mostraram onde estavam as armas. Era a hora que eu achei que eles iam metralhar o furgão onde eu estava. A gente chegou lá e falou tchau, tchau, boa sorte e até a próxima. Os bandidos invadiram a agência de um banco, como mostram estas imagens exclusivas do circuito interno de segurança. Os assaltantes arrebentam a porta de vidro da entrada. Repare, os homens estão fortemente armados, com coletes à prova de bala e com barra de ferro para arrombarem a porta do cofre forte. Já dentro da sala da tesouraria, dois homens colocam explosivos no caixa forte. Na primeira tentativa, a dinamite falha. Os ladrões voltam, reforçam a carga e desta vez dá certo. Eles levaram cerca de 500 mil reais. Para o promotor do GAECO, estas quadrilhas são bem organizadas e perigosas. São, na verdade, especializadas em, principalmente, assaltos a caixa eletrônica, explosão a caixa eletrônica. E a grande maioria delas, segundo as investigações, possuem vínculos internos com pessoas que estão dentro do sistema penitenciário. Então, são quadrilhas articuladas, ramificadas em diversos estados da federação e que especializam, muitas vezes, nesse tipo de delito, que do ponto de vista do criminoso é lucrativo. Os explosivos, normalmente, eles advêm da região de fronteira, principalmente da fronteira com o Paraguai, provêm da indústria, da própria indústria paraguaia e também de mineradoras que são alvo de furto e roubo. Então, nós detectamos em algumas investigações que é muito comum criminosos de outros estados se dirigirem até Mato Grosso do Sul, especificamente fronteira com o Paraguai, na tentativa de adquirir explosivos. E quase três meses depois do roubo na agência bancária de Aralmoreira, ainda não se tem uma solução para a segurança na cidade. A Delegacia-Geral de Polícia Civil disse que em breve serão preenchidas 30 vagas para delegado. A previsão é que eles comecem a trabalhar no segundo semestre deste ano. Já a Polícia Militar promete realização de concurso ainda este ano para 100 soldados. Tanto a Polícia Civil como a Militar pretendem designar boa parte dos aprovados para o interior e para a região de fronteira.